Se o grão de trigo não morrer, caindo em terra fica só. Mas se morrer dentro da terra, dará frutos abundantes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes que de mim, meus inimigos. Senhor, amei por vós, pedindo ajuda, e vós, meu Deus, me devolvestes a saúde. Se o grão de trigo não morrer, caindo em terra fica só. Mas se morrer dentro da terra, dará frutos abundantes. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Por vós, ó meu Senhor, agora eu plamo e imploro a piedade do meu Deus. Se o grão de trigo não morrer, caindo em terra fica só. Mas se morrer dentro da terra, dará frutos abundantes. Escutai-me, Senhor, Deus tem de piedade, sede, Senhor, o meu abrigo, o protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa, meus barragos em adornos de alegria. Se o grão de trigo não morrer, caindo em terra fica só. Mas se morrer dentro da terra, dará frutos abundantes. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe graças, invocai seu santo nome. Se a tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã nos vem saudar a alegria. Se o grão de trigo não morrer, caindo em terra fica só. Mas se morrer dentro da terra, dará frutos abundantes. Amém. 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 Amém.